Música Toda vez que eu cheguei em casa com aquela roupa preta O cabelo todo solto, pensando na jaquita E a mãe logo vê, já ligar comigo Essa coisa do demônio, me dá um castigo Só o que quero é rock, é rock Só o que quero é rock, é rock Meu pai, quando vem isso, ao invés de me dar apoio Eu já tirava o cinto, me dá um esforço Mas eu não tô nem ali, eu não insisto não Sou um conqueiro, conqueiro de coração Mas o que quero é rock, é rock Só o que quero é rock, é rock O que quero é rock, é rock Eu juntei muita grana pra minha guitarra Morri recontente, é distorção pesada Pago roteiro, minha banda, é caro rock Eu juntei muita grana pra minha guitarra Dizendo no todo o chato F***, 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 eu quero é rock Só o que quero é rock, é rock Eu quero é rock Só o que quero é rock, é rock Música A vizinha do forqueira contou para os meus pais Que eu estava fazendo shows, muitos animais E depois de muitas, 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 muitas vezes E voltando de castigo e nunca desistir Música So can I, so can I, so can I rock you and roll? So can I rock you and roll?